Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que Moscou tem uma grande carta nas mangas e está preparando uma grande resposta para o Ocidente, caso realmente essas sanções continuem e eles continuem sendo objeto desse total boicote internacional, uma vez que já tivemos até o mais famoso banco de Moscou no mercado europeu, saiu, deixou o mercado europeu, que é o Sberbank, ele está presente em oito países da Europa, ele saiu do mercado europeu, o negócio está caminhando forte ali. Qual seria essa grande resposta que o governo de Moscou poderia trazer? A gente precisa entender principalmente no mercado europeu, o Brasil fica um pouco protegido disso, ainda que preocupe essa questão dos fertilizantes que vêm daquela região, mas muitos especialistas dizem que essa interrupção do fornecimento dos fertilizantes aqui pode não ser muito considerável porque o nível comercial, os níveis comerciais do Brasil com Moscou e com Kiev são bastante limitados, então talvez isso não nos atrapalhe muito, mas para a Europa tem um grande problema aí, por quê? Moscou fornece simplesmente 40% dos fertilizantes de toda a Europa, quase a metade de todos os fertilizantes que a Europa utiliza vem do governo de Moscou. Se você tiver um bloqueio nesse fornecimento, a gente pode ter ali no continente europeu uma escassez de alimento que talvez nunca se tenha visto desde a década de 40, quando houve o segundo grande conflito mundial. Isso aí seria um problema muito sério. Mas, por outro lado, você tem uma espécie de vantagem para o Brasil, porque você olha o grupo dos BRICS, você tem ali Brasil, Moscou, os indianos, Dragão do Oriente e também África do Sul. Nisso aí, pessoal, você tem uma vantagem para o Brasil, por quê? Se esses BRICS aí ficam com problema, você fica com o Brasil sendo um dos únicos que estão com maior estabilidade ali para receber investimentos desses fundos que investem nos países emergentes. Então, o que muitas pessoas não estão entendendo é que, apesar dessa situação trazer algum nível de preocupação com relação aos índices inflacionários aqui do Brasil, nós temos talvez uma oportunidade, porque você tirando concorrentes ali do Brasil, no caso dos países emergentes, o Brasil fica em vantagem não só para receber investimentos dos fundos de investimentos que investem nos países em desenvolvimento, mas também o Brasil fica na possibilidade de poder ser o novo grande fornecedor de alimentos para o mundo, ok? O Brasil pode sair disso aí com uma grande vantagem, mas é claro, o sistema não vai deixar o Brasil entrar nessa vantagem toda. Então, se porventura, realmente, Moscou parar de fornecer energia para a Europa, abre margem para os Estados Unidos se tornar agora o grande fornecedor de gás natural do mundo para a Europa. E além disso, se Moscou parar de fornecer esses fertilizantes para a Europa, o Brasil pode se transformar nesse grande fornecedor para a Europa. Tem uma vantagem aí, é algo preocupante, mas tem uma vantagem. Agora, aí você fala, poxa, mas se Moscou não vendesse esses alimentos para a Europa, ia vender para quem? Se Moscou não vendesse o seu petróleo e o seu gás natural para a Europa, vai vender para quem? Então, parece que essa parceria com o Dragão Vermelho do Oriente está surtindo muito efeito aí, porque a gente está recebendo informações aí na mídia que agora Moscou vai vender 11% a mais de petróleo para o Dragão Vermelho do Oriente, só nesse mês, no mês de março em relação a fevereiro. Pedido feito agora, recentemente, e é um pedido que vai ser pago em Yuan, ou seja, na moeda do Dragão. Vejam que interessante isso, o Ocidente está celebrando que conseguiu fazer o enfraquecimento da moeda de Moscou, só que eles já há muito tempo estavam se preparando para isso, passando a usar a moeda do Dragão, passando a usar o ouro e passando a usar outros equipamentos, outros instrumentos de troca, como também as próprias criptomoedas. Então, parece que a gente está vendo aí uma nova organização do comércio internacional. Como é que será que a Organização Mundial do Comércio vai reagir a isso? A gente não sabe exatamente, mas pode ser que ao contrário do que muitos da oposição estão pensando aqui no Brasil. Ah, isso aí vai trazer grande inflação, vai atrapalhar muito o governo, vai tirar do governo toda a força que eles tinham para essa possibilidade aí de reeleição. Talvez não, porque a gente tem visto que, por enquanto, o dólar não tem subido tanto. Previsões diziam que o dólar estaria já a R$6,20, o dólar chegou a R$5,00, né? Fechou a última vez, estava com R$5,15, né? Chegou ao máximo de R$5,18, mas recuou depois. Então, parece que o dólar não subiu tanto. Então, isso aí já é uma vantagem. Pode ser que esse cenário todo aí de encrenca na Europa abra uma vantagem para o Brasil entrar nesse vácuo aí de serviços, né? O Brasil possa substituir Moscou como fornecedor de alimentos e de outros produtos aí que a Europa com certeza vai funcionar, porque infelizmente não tem a sua segurança alimentar, né? Não produz por ano a quantidade de alimento suficiente para suprir toda a sua demanda local. Mas o Brasil tem e é por isso que o Brasil precisa ficar muito atento com relação ao seu agronegócio, porque isso abre uma grande vantagem para o Brasil e é claro que seguindo aquele antigo princípio bem ruim mesmo, que é o princípio do equilíbrio das nações, eles podem querer impedir que o Brasil tenha tenha essa vantagem, ok? Inclusive, agora nós temos visto também a coisa ficando mais estranha porque houve invasões nos satélites de Moscou, né? E isso pode ser visto por eles como já causas suficientes para iniciar uma... como se isso fosse interpretado como um ato de afronta, né? Então, esses... ainda que a imprensa de Moscou tenha falado que eles não conseguiram acessar nenhuma informação sensível, que eles só tiraram a parte de notícias mesmo do site do ar, mas alguns outros veículos informaram que eles conseguiram ter acesso a... ter acesso a informações mais sensíveis e que eles teriam apagado esses arquivos confidenciais, né? Deletado esses arquivos confidenciais relacionados ao satélite da agência. Então, o negócio está ficando mais estranho. Será que Moscou vai ver isso como um ato bélico? Aí é o problema, né? Então, as sanções já estão sendo muito sentidos ali para Moscou. Como eu falei para vocês, o maior banco deles saiu do mercado europeu, atua em oito países da Europa, né? Ele estava presente na Alemanha, na Áustria, na Croácia, República Tcheca, Congria, Eslovênia, Sérvia e Bosnia. Eles estão tirando essas filiais da Europa, né? Então, por quê? As sanções aí estão impedindo que esses bancos consigam ter acesso ao mercado internacional de capitais, né? Como resposta ao fato de Moscou ter entrado ali no país vizinho. E agora o negócio parece que está começando a surtir efeitos aí no bolso, né? E, além disso também, o assessor dos Estados Unidos para a América Latina está dizendo que os países da América Latina, alinhados à Moscou, também vão sentir os impactos dessas sanções aí, né? A gente tem ali, claro, os principais, né? Cubanos, venezuelanos e Nicanágua também devem ser os mais afetados. Aí a pergunta que fica é, será que o Brasil vai entrar nessa onda aí? Pelo fato do Brasil está mantendo uma certa neutralidade? Certa neutralidade não, né? Se você for olhar, o Brasil votou contrariamente aos interesses de Moscou lá no Conselho de Segurança da ONU e o Brasil está oferecendo abrigo também para o povo de Kiev, se quiser vir ao Brasil, porque inclusive no estado do Paraná você tem mais 600 mil descendentes diretos lá do território de Kiev, né? Além disso também, né? E você pergunta, como é que fica o dragão? Será que o dragão vai se unir aos Estados Unidos e União Europeia nessas sanções? Não! Eles falaram que não vão se unir, eles falaram que desaprova essas sanções, principalmente aquelas que foram lançadas unilateralmente, porque não possuem, segundo eles, base legal e não terão efeitos bons, né? Segundo a opinião aí do governo de Pequim. Agora, o que nos consola é que especialistas estão dizendo, como eu falei antes, né? Que os riscos aos países serão limitados se o conflito não se prolongar, né? Porque o nível de comércio que nós temos com Moscou e com Kiev é um nível ainda pequeno, então é possível que isso não possa, não vá no final das contas atrapalhar muito o Brasil. O que atrapalharia o Brasil de forma mais imediata aí seria um aumento muito acentuado do petróleo, que está subindo, e um aumento também mais acentuado do dólar, né? Graças a Deus a gente teve um aumento aí considerável, né? De R$5,00 para R$5,15, R$5,10, mas eu acho que se não subir muito isso não vai se reverter em grandes impactos inflacionários aqui no Brasil. Agora, se o dólar subir demais, isso tem um problema direto para todos nós, uma vez que muitos dos preços aqui do Brasil, dos produtos, são pareados com dólar, né? Não só o combustível, mas também vários produtos ali que precisam de importar os seus insumos, né? Então isso pode atrapalhar muito até a corrida para o Executivo Nacional durante esse importante ano de 2022, ok, pessoal? Então fica aí a pergunta aí que eu digo para vocês, será que realmente Moscou vai cortar o fornecimento de fertilizante e vai cortar o fornecimento de energia para toda a Europa? Será que isso acontece? O que você acha? Você acha que se isso acontecer, o Brasil pode entrar com vantagem sendo o novo fornecedor desse tipo de produto? É a pergunta que eu deixo para vocês, lembrando que nós estamos preparando aqui o curso A Crise em Kiev, Como se Proteger do Grande Reset, vai ser um curso imperdível, sensacional. E para você que quer ficar atento, a página de venda do curso está quase pronta, mas se você já quiser ficar atento, vou deixar um link aqui embaixo do meu grupo VIP no WhatsApp, onde você vai receber as informações em primeira mão. Além disso, fico com o convite para você me seguir no Instagram, lá tem uma hora de conteúdo todos os dias, gratuitamente. Se você não está lá, você está perdendo. Eu preciso que todo mundo que está aqui no YouTube esteja no Instagram também, porque em tempos como esse a gente precisa ter o maior número de canais de comunicação possível. E além disso, fico com o convite também para você assinar a Gazeta do Povo. Assinando a Gazeta do Povo, você vai ter acesso a conteúdo ali também exclusivo de geopolítica semanalmente, que eu escrevo. Eu escrevo às terças-feiras na Gazeta do Povo e você vai poder ler não só as minhas colunas assinando a Gazeta, mas também as colunas de grandes expoentes do Jornalismo Nacional, como Fiuza, Lacombe, Constantino, Alexandre Garcia, J.R. Guzzi, entre muitos outros, ok? Então, deixo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, amem todas as coisas, retém que é bom. Deixe sua opinião aqui embaixo. Será que Moscou vai interromper esse fornecimento de fertilizante e também de energia para a Europa? É o que a gente quer saber. Um abraço. Fiquem com Deus, examem todas as coisas, retém que é bom. Valeu! Fiquem com Deus, amem todas as coisas.